Para quem acha que esporte se restringe à prática de atividade física, nós vamos conhecer agora o projeto Guarazzo Delta, que alia empoderamento feminino e ação social. Muita emoção envolvida. Aconteceu no último final de semana a primeira Copa Guarazzo Delta de vôlei feminino. O evento foi realizado na quadra do Verdinho, em Parnaíba. Uma competição para lá de empolgante com times parnaibanos de vôlei que deram um verdadeiro show. A ideia aqui é aliar o esporte à filantropia. A Ariana faz parte das Guarazzo e explicou a iniciativa. É muito gratificante para a gente, além de incentivar o esporte na nossa cidade, de juntar propósitos de mulheres, de nos unirmos, a gente poder ajudar sempre o próximo. É sempre um sentimento de gratidão que brota cada vez mais no nosso coração por a gente ter a oportunidade de poder passar isso para outras pessoas que vão além do vôlei. Que estão em situação de rua, agravada por pandemia, por uma crise financeira. E aí, graças a Deus, nós temos essa oportunidade e estamos retribuindo a sociedade de alguma forma. Então, é um sentimento de gratidão mesmo que gera dentro da gente. A torcida vibrou em cada jogada. Sael Marinho, organizador do evento, falou sobre como a iniciativa é importante para a cena esportiva da cidade. E dá destaque ao trabalho social realizado pelas Guarazzo Delta. O Grupo Guarazzo está comemorando, no mês de julho, um ano de que essas mulheres, bem-sucedidas na cidade, começaram a praticar vôlei. Elas estão treinando há seis meses comigo e tiveram a ideia desse mês todo juntar a parte esportiva com a parte social. Temos uma crescente do vôleibol impressionante na nossa cidade. Hoje, nós conseguimos, nesse torneio, juntar mais de 70 mulheres. Deram seis equipes, cada equipe com 14 mulheres. Então, a gente que trabalha com esporte, a gente fica muito feliz. É um torneio que veio para ficar. Final de semana que vem tem mais. Haverá distribuição de alimentos e de itens de higiene pessoal a quem precisa. Um trabalho importante a ser desenvolvido e que só tem a contribuir. Dia 16 de julho, às 11 horas, na Praça da Graça, que nós vamos estar presentes fazendo o evento. Não vai ter cadastro. Basta chegar lá que nós estaremos ajudando quem a gente puder, né?